Oi meninas, tudo bem? Hoje é o vídeo que eu vou mostrar minha coleção de maquiagem, onde eu guardo, como eu organizo, o vídeo que mais tem pedidos e não são muitas coisas, mas é o que eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, espero que vocês gostem, tá? Oi gente, então, mostrando o meu gaveteiro mais uma vez, daqui a pouco eu vou ter que fazer um vídeo do gaveteiro todo, porque eu mostro por partes, cada gaveta é uma coisa, muita gente tem me pedido pra fazer esse vídeo de como eu organizo minhas maquiagens e eu venho evitando porque são tão poucas maquiagens que eu tenho, poucas mesmo, e eu acho que é meio estranho fazer vídeo quando tem pouca maquiagem, mas é tanta gente me pedindo que eu resolvi fazer logo. Então, assim, esse gaveteiro, ele tem sete gavetas e as duas gavetas de cima é onde eu guardo as minhas maquiagens. Aqui em cima fica esse dado, ele veio cru também, veio da cor de madeira e eu pintei ele de rosinha, comprei lá no centro do rio e eu coloco alguns pincéis nele, pincéis que eu uso toda hora, geralmente pra delinear, aí eu coloco aqui, mas pra enfeitar também, né, pra ele ficar bonitinho assim com os pincéis enfiados nele. Aqui eu coloco os pincéis de olhos, que fica nesse copo do Sullivan, mostra esse ar, que eu acho muito lindo. Aí aqui eu tenho esse arranjo de flor aqui, de rosas vermelhas, só pra dar um charminho. Aqui alguns esmaltes da Ruby Rose, da Miss Rose, que é um charme, sou apaixonada por esses esmaltes. Minha letrinha K, que eu pintei de amarelinho. Alguns batons, esses batons, eu uso poucos batons, na verdade eu gosto de usar o batom até acabar, então eu ainda não tenho, assim, aquele monte de batom, igual as pessoas têm, que colecionam vários da mesma marca. Eu ainda não me apeguei tanto a batom, apesar de eu não viver sem batom, mas eu uso poucos. Eu uso até acabar. Esse perfume aqui do meu marido, porque ele é muito grande e não cabe onde eu guardo os perfumes, então ele fica aqui. E esse outro copo do Monsta C.A., Michael's House, que fica uns pincéis curtinhos, uns pincéis fofinhos para rosto. Meu kabuki, pequititinho, eu usei ele pra blush mais coral. E aqui fica o meu jack, que eu fiz de biscoito. Essa bandejinha aqui douradinha fica algumas pinças. Tem pinça e um pincel de esponjinha aqui, nada a ver, mas é pinça que eu deixo aqui. Então, em cima do gaveteiro fica assim. Na primeira gaveta, fica as maquiagens mais organizadinhas, deixa eu puxar a gaveta toda. A visão geral dessa gaveta é assim. Eu vou colocar a gaveta em cima da mesa pra não dar a chance de cair tudo no chão. Então, eu coloquei já em cima da mesa e vou mostrando direitinho por partes. Aqui, nessa caixinha, nesse potinho de plástico, eu coloquei os pigmentos da LEMEN, que eu comprei na AliExpress, e as sombras unitárias da MAC, réplicas da MAC. Essas sombras são maravilhosas, já fiz um vídeo falando delas. Então, os meus pigmentos e essas sombrinhas redondinhas, unitárias, eu coloco tudo aqui. Aqui mais pra cima fica meu IOS, Lip Balm. E esses glóizinhos de moranguinho, que eu acho muito fofinho e muito cheiroso. Tem esse aqui que eu adoro, que é o da boquinha. Muito lindinho. E esses em forma de balinhas. Assim. Aqui eram batons que o Caio, meu bebê, enfiou o dedinho, fez o favor de estragar, né, enfiou o dedinho. E eu salvei, colocando no micro-ondas, derreti e coloquei aqui. E agora eles viraram tipo gloss. Aqui tem alguns glosses de várias marcas. Tem Ruby Rose, Victoria's Secret. Tá faltando um outro meu da Ruby Rose, não sei onde tá. Victoria's Secret, Tango, Venas, Jasmine. Aqui tem... Oi, amor. Pera aí, rapidinho. Caio aqui atrapalhando, né, de novo. Aí aqui tem esse gloss da Tango. Esse gloss aqui, assim, duas cores. Ele é maravilhoso, ele é muito lindo. Ele quando seca fica tipo batom líquido. Fica muito forte na boca, muito forte. Tem esse da Venas também, que eu gosto muito. Os cheirinhos deles são maravilhosos, né. Esse aqui é só brilho labial. E esse aqui da... Acho que é da Venas também. Esses grandes que vão aqui atrás, os menores aqui. Nesse outro divisório aqui, eu coloquei sombras unitárias. Essas daqui são da Vinics, que eu gosto muito. Uso muito mesmo. Que elas são... Eu comprei essas quatro dessas cores justamente pra fazer mix básicas com elas. Porque ela tem... Aqui tem o marrom escuro, pra fazer o côncavo e tal. O branco, o preto e o marrom clarinho. Um creme. Fica meio que lindo com elas. Tem esse duozinho aqui da Vult. É meio cintilante, bonito pra caramba. Esse duozinho da Fenza. Esse verde aqui é muito bonito. E esses daqui são todos unitários da Fenza. Essas são os unitários da Fenza que eu compro baratinho lá no centro do Rio. Da próxima vez que eu for lá no centro do Rio, eu vou filmar, tentar filmar pra vocês a loja que eu compro. Aqui nessa outra caixinha de clássico, na cestinha, eu coloco as minhas bases. Aí tem essa da Vult. Que eu gosto, muita gente fala mal dela, mas eu gosto. Em mim ela não tem problema nenhum. Só acho que ela... Quando... Não dura muito no rosto. Quando ela seca, ela depois de algumas horas, ela começa a querer esfarelar. Mas eu uso mais ela pra gravar mesmo e tal. Tem meus BB Creams. Tem dois aqui. Da L'Oreal, que um é o média, o outro é o clara. Eu misturo eles. Ou então, uma é pra cada coisa. Uma é pra foto, outra é pra vídeo. Cada um reage de um jeito à luz. Esse aqui é uma base matificante. Essa base matificante aqui da Abelha Rainha, ela é excelente. Porque ela é pra todos os tons de pele. E ela deixa a pele bem uniforme, seca rápido. Ela é muito boa. Eu gosto muito dessa base aqui. Já tá acabando. Eu tenho até que comprar outra. Pra minha revendedora. Eu gosto muito dessa base aqui. Tem essa aqui também da Avon, que já tá acabando. Já acabou. Tem só um pouquinho de nada da embalagem antiga ainda. Mas eu gosto muito dessa aqui. Tem essa aqui da Natura Faces. Que ela é mais clara que o meu rosto. E eu uso ela mais pra corretivo, assim. Porque ela é muito boa. E ela cobre bem a olheira, assim. Não cobre bem, aliás. Ela disfarça bem a olheira. Naquele dia que você tá com expressão de cansada e tal. Então eu uso ela mais pra olheira. E depois eu passo um baby cream por cima. E fica tudo uniforme. Essa da Ruby Rose aqui é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Ela é muito fraca. Mas ela dá só aquele ar de... De que você não tem muita... Imperfeições. Assim, você passa ela. Depois passa uma segunda camada. Mas aí ela não dura muito. Logo ela escorre e transfere. Ela não é muito boa por isso. Tem essa aqui que é a minha favorita. Que é da Toque de Natureza. Essa aqui é muito boa, gente. Essa aqui, ela é hidratante. E ela deixa mesmo o teu rosto muito hidratado. Depois que você passa ela. E depois de poucos minutos você já nota que o teu rosto tá tudo aveludado. Aquela sensação gostosa de rostinho aveludado. A maciez muito boa. E dura muito. Dura muito no rosto. Então minhas bases ficam aqui. Nesse baldinho aqui, cor de rosa, fofinho. Fica esses pincelzinhos de esponja. Aqui eu coloco um tônico facial. Esse borrifador. E aqui é aquele demaquilante caseiro de... Shampoo Johnson em água. Aqui ficam meus blushes. Nessa divisóriazinha aqui. Toda meus blushes. Tem esse aqui da Ruby Rose que eu gosto muito. Comprei também lá no Sandro Rio. Tem esse pincel aqui. Esse aperta aqui. E o pozinho desce. E você já passa assim. Tem esse novo aqui. Da Ruby Rose também. Que eu só usei uma vez. Que eu comprei um pra mim. E uma pra menina. Pra pessoa que ia ganhar o sorteio. Foi. Bora já. O sorteio. Aqui é um duozinho da Tango. Bem velhinho. Tem esse aqui. Mosaico da Ruby Rose. Muito bom. Só que quando passa tudo junto com o pincel. Fica muito brilhante. Aí eu escolho um ladinho. Ou então eu passo com o dedo um mais bonitinho. E vou passando no rosto. Esse aqui é em creme. É bom pra quem tem a pele oleosa. Porque ele não sai. Ele fica mesmo. Fixa na pele. E esse aqui. As esferas da Fenza. Bonitinho. Também gosto. Esse escuro aqui. É... Eu uso como bronzer. Esse aqui. É da Safira. Eu uso pra iluminar a sobrancelha. Esse aqui é muito vermelho. Cara. Esse aqui eu não tenho muito cuidado na hora de passar. Esse aqui. Esse aqui. Eu gosto também. Fica bastante forte. Cara. Tem que usar bem pouquinho. E esse aqui da Avon. E esse aqui da Fenza. Já tá acabando. Mas eu gosto muito. Esse aqui veio pra... AliExpress. Que eu comprei. De esponjinha. E esse aqui em creme. Da abelha rainha. Que eu adoro. Muito bom. A cor dele é coral. Coral. Muito bom. Deixa eu guardar aqui. Aí depois eu guardo esse. Bom. É... Aqui atrás. Tipo minhas máscaras. Minha Love Alpha. Tem um demaquilante aqui. Da Avon. Que eu uso pra área dos olhos. E aqui ficam todas minhas máscaras. Aí tem Tango. Ruby Rose. Ruby Rose. Não, gente. É Jasmine. Maybelline. É... Avon. Venas. Lusianse. Tem uma máscara aqui azul. E tem uma incolor também. Que eu gosto de passar na sobrancelha. Porque fica igual um gel. É um gel na verdade, né? E aí eu passo na sobrancelha pra elas ficarem quietinhas no lugar. É... Aqui ficam os meus pós. Tem só esses três. Esse aqui da Avon. Esse da Avon. E esse aqui que é... Que é um trio da... Da Fenza. Esse aqui eu paguei cinco reais, eu acho. Lá no centro do Rio. E eu gosto bastante. Pra que o meu favorito, por que parece, é esse aqui. Da Jasmine. Eu paguei vinte reais nesse aqui da Avon. E no da Jasmine eu paguei dois reais. Lá no centro do Rio. E ele é mil vezes melhor que o da Avon. Porque ele é muito mais fino. Aqui ficam alguns apontadores. Pra apontar os lápis de olho, lápis de boca. Aqui ficam os meus glitters. Isso aqui é um pó de borboleta da Ruby Rose. Muito fininho. Que eu adoro. Muito lindinho mesmo. Tem esse glitter aqui da Color Make. Um azul muito bonito. E esse aqui também roxinho. Da Color Make. Gente, é muito lindo esses glitters aqui. Tem esse aqui fininho da Abelha Rainha. Ele é translúcido. É bom pra colocar no cantinho interno do olho. Nossa, fica muito lindo aquele brilhinho. Esse aqui é um Prime pra olhos. Que eu comprei da Abelha Rainha. Excelente. Muito bom esse Prime aqui pra olhos. Pra sombra. Esse aqui são glitters de Rolon. Da Safira. Eu tinha mais. Só que eu acabei doando. Outras cores que eu achei que eu não ia usar muito. Que era um rosa forte. Um azul também. Eu acabei doando. Esse aqui. A blogueira Cristiane Murta ensinou a fazer um... Uma base pra olhos. Tipo aquele Milk. Da NYX. Aquele Jumbo. Da NYX. Ela ensinou fazendo. E eu comprei esse Rolon Bronco. Justamente pra fazer. E eu esqueci de fazer. Usando esse pó aqui dentro. Então os glitters ficam aqui. Aqui. Nesse cantinho. Ficam só corretivos. Aí tem corretivo. Um bastãozinho da Avon. Esses dois aqui. Um bastão da Avon também. Esse aqui da Abelha Rainha. Que é meu favorito. Ele é líquido. Muito bom. Muito bom. Mesmo. Ele é muito forte. Ele tampa bastante as olheiras. Tem esse aqui da Natura Faces. Tem esse aqui. Verdinho. Da Vult. Aqui tem uma bisnaguinha. De creme facial. Que eu passo as vezes. Ele tá aqui. Mas nem era pra tá aqui. Tem esse aqui da Vinic. Que não serve pra nada. E tem dois corretivos aqui também. Da Abelha Rainha. Que são muito bons. Deixa eu ver se eu pegar. Ai, cai. Ai, cai não. Esses daqui. Da Abelha Rainha. Que eles cobrem bastante. Aqui é a cor clara e média. Eu gosto muito deles. Gente, minha unha tava gigante, né? E eu tive que cortar elas. Porque quebrou. Saiu quebrando. Tava muito grande. Eu quebrei. Tive que cortar. Tô triste. Aqui tem esse vidrinho aqui com demaquilante. E alguns batons que eu não uso muito. E eu não sou muito viciada em comprar batom. Então eu tenho poucos batons mesmo. E alguns aqui que eu não uso. E aqui tem um prime caseiro. Pra olhos. E aqui ficam os meus demaquilantes. Meus demaquilantes. Aqui ficam os meus delineadores. Ai, o Caio tá gritando. Gente, desculpa. Eles ficam ouvindo o somzinho da vozinha dele no fundo. Mas ele tá lá brincando e brigando com o irmão dele. Então, aí aqui eu tenho o delineador em caneta da Avon. Tenho... Cadê esse aqui que é da Natura? Muito bom esse delineador aqui da Natura, gente. Natura Faces. Muito bom. Tenho uns delineadores coloridos aqui da... Acho que é da Jasmine. Um roxinho e um verde. Delineador líquido. E delineador em gel. Eu tinha outro delineador em gel que eu não sei onde tá. Mas... Esse aqui é da China. Aqui atrás ficam sombras de paletas pequenas. Tem esse aqui, trio da Fenza, que é novinho. E esse aqui também, que é novinho, de cores opaques, da Ruby Rose. E aqui fica esses quintetos. Quintetos da Fenza. Esse aqui da Fenza também bonitinho. Tem um aqui da Tango. Outro da Tango. E outras paletas pequenas da Tango e Jasmine. Então, nessa gaveta é isso. Essas são as maquiagens que ficam nessa gaveta. Abrindo a segunda gaveta, a visão é essa. Aqui tem uma caixinha cor-de-rosa com umas maquiagens em cima que minha mãe me deu. E aqui dentro eu guardo algodão. Aqui ficam os lápis de olhos e de boca. E tem de todas as marcas possíveis. E tem esses dois que eu adoro. Tem jumbos. Tem fininhos. Tem Avon. Tem Natura. Tem Ruby Rose. Fenza. Jordana. Tem tudo aqui. Aqui nesse potinho ficam esponjinhas. Queijinho. Rodelinhas. Aqui tem uma escovinha. Aqui ficam essas latinhas que eu pego em festinha pra fazer lip balms caseiros depois. Apontadores. Uma cestinha cheia de desodorante. Aqui tem essa paleta de... Acho que é 120 cores. Acho que são 120 cores da 3D da Jasmine. Essa aqui aqui embaixo é da Jasmine também. Só que são 88 cores cintilantes. Que linda. Adoro essa minha paleta aqui. Aqui tem minhas duas Naked. Naked 2 e 3. Nuditude. E aqui minhas paletas... Essa aqui da Jasmine que eu adoro. Adoro o blush dela. Só não gosto da corzinha preta dela que esfarela muito. Aí aqui tem minha paleta de blush. A paleta de... 15 cores neutras e 15 cores de corretivo. Então é isso, gente. Nas duas gavetas de maquiagem são essas. Então, gente, é aqui que eu guardo as minhas maquiagens. Espero que vocês tenham gostado. Essas duas gavetas. Pra baixo são outras coisas. A terceira gaveta é esmalte. A quarta eu guardo secador de cabelo, chapinha e tal. Cintos. E meias e sei lá o que mais. Cada uma tem nada a ver com a outra coisa. Mas as maquiagens ficam nessas duas aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau.